Tá conectando o meu aqui, vamos ver. Boa, deixa eu ver aqui então. Vamos lá tentar pegar o Tom Batman. Caraca, é maneiro pra cacete o bicho, que isso? Muito foda. Não, é muito foda. Caralho, ele é muito maneiro. Olha ele atirando, olha lá. Ele lançou um katum, moleque. É muito maneiro. Não, não, não. Incrível esse bicho aqui, tá? Amei, eu quero pá muito ele. É um tirra, moleque. É muito foda. Eu peguei um tirra, muito maneiro, tá? Então assim, já valeu. Ele é muito maneiro, cara. Muito bem. Olha, só pra eu avisar, tem mamute ali do outro lado. Cuidado, não bate nele, hein, Micali, pelo amor de Deus, hein? Não, eu tô avisando o fêmea. Não, ele é passivo, cara, ele é passivo, entendeu? Vamos lá no... Não, dá pra bota um copa fora aí pra gente. Ah, vocês querem o... Não, mas vamos aproveitar que tá noite, vamos lá atrás do bicho, do morcego. Onde que tá? Bora, 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 bora. Dá pra ir, dá pra ir. Fiu de noite agora, aproveita. É. Mãe, mas dropa o Nightwing aí pra gente, a gente já vai com ele junto. Tá, peraí. Como é que eu faço pra liberar pra vocês? Bota eles na base, tira alguns bichos da base e bota uns Nightwings. Tá, deixa eu ver. Ah, Nightwing... Nightwing, achei um, level 10. Aí bota no lugar de qualquer um. Vou jogar umas flechinhas aqui pra mim. Ó, botei um aí. É, joga aí qualquer um pra cima. Aí eu consigo pegar ele.